A situação econômica nossa, macroeconômica e econômica, ela será, por um bom tempo, difícil de recuperação, porque a pandemia já nos pegou numa situação econômica muito difícil, nós já estávamos com 1% do PIB, profunda precarização no mercado de trabalho, com desemprego bastante elevado, com elevação, com um grande número de desalentados, aqueles que já não procuram mais, já desistiram de procurar emprego, entre as mulheres e as mulheres negras, o grau de precarização elevadíssimo, então nós já estávamos numa situação muito difícil e sem perspectiva, uma desvinculação dos fundos, como ciência e tecnologia, desinvestimento na universidade, na pesquisa, na política industrial, no SUS, então uma situação de grande vulnerabilidade que a pandemia nos pega, e a partir dela, como o senhor mesmo disse, nós teremos uma depressão, calcula-se aí 9 a 11% do PIB de queda.